Na aula de hoje você vai aprender a identificar qual tratamento o seu cabelo precisa. Chega de ficar fazendo tratamento simplesmente por fazer, sem saber qual é a necessidade do seu cabelo, se o seu cabelo realmente está precisando do tratamento que você está fazendo. Então na aula de hoje você vai sair daqui sabendo identificar qual tratamento fazer no seu cabelo. O nosso cabelo ele sempre vai dar sinal do que ele precisa. A diferença é que as vezes a gente não liga, a gente deixa passar por despercebido, não temos costume de avaliar o cabelo, de tocar no cabelo, de sentir o cabelo, para de fato ver qual é a necessidade dele. Então a gente vai tomar banho e o primeiro creme que está no banheiro a gente já usa, já passa no cabelo e as vezes nem era aquilo que o cabelo estava precisando. Então as vezes você sai do banheiro e acha que o creme não fez diferença, que o seu cabelo está do mesmo jeito, mas talvez é por isso, porque você usou um produto que o seu cabelo não estava precisando daquele produto naquele momento. Então como saber que o meu cabelo precisa de hidratação? Geralmente quando o cabelo precisa de hidratação, a primeira coisa que você vai observar é o frizz. O cabelo quando ele começa a perder água, ele não começa a formar frizz. Porém é aquele frizz que não é o frizz normal, que você, todo o cabelo cresce, cachado tem frizz, mas é aquele frizz que está um pouco além do normal, não está aquele frizz de costume. Você consegue enxergar a definição, você consegue enxergar os cachinhos, mas você percebe que o frizz está um pouco exagerado. Então está na hora de você fazer uma reposição de água para poder diminuir esse frizz e formar os cachinhos de novo. Na etapa de nutrição, geralmente o cabelo já apresenta um pouco mais de frizz, apresenta um pouco de cacho, mas é muito pouco, você consegue ver que tem mais frizz do que cacho. E geralmente o cabelo apresenta também muito nozinho, principalmente quando é o cabelo crespo, muito nozinho nas pontas, o cabelo embaraça com maior facilidade. Quando você toca no seu cabelo, você sente que o seu cabelo está um pouco seco, um pouco áspero. Então se o seu cabelo estiver nessa situação, significa que ele está precisando de fazer uma reposição de óleo, de fazer uma nutrição, que é um pouco mais, digamos assim, potente comparado com a hidratação. Já na etapa de reconstrução, aqui o frizz já tomou conta. Não consegue ver nada de cacho, geralmente o frizz está assim em excesso. O seu cabelo geralmente vai estar áspero, não somente seco, mas áspero mesmo, a ponto de você sentir que ele, não tem quando você olha o cabelo, você nem toca nele, você já percebe que ele está áspero. Então quando o seu cabelo estiver nessa situação, significa que ele precisa de fazer uma reposição de queratina, fazer a etapa de reconstrução. Ou até mesmo quando você sentir que o seu cabelo está frágil, está fraco, você também precisa fazer a reposição de massa, né, para trazer força, resistência, que é o que a queratina faz no nosso cabelo. Eu espero que você tenha conseguido entender como identificar o tratamento certo para fazer no seu cabelo. E se surgir qualquer dúvida, não deixe de me perguntar, eu estou sempre à disposição. Pode entrar em contato, pode perguntar, que eu estou aqui para isso, para ajudar você a entender e a cuidar do seu cabelo. Tá bom? Eu espero você na próxima aula.